Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa está com saudade de você? Vamos ver pessoal, se essa pessoa tem saudade de você? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Lembrando a vocês, consultas particulares WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho É especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Lembrando a vocês, promoção no ar Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá bom pessoal? Deixe o seu like no canal, se inscreva Deixe no comentário o seu país, o seu estado, a sua cidade, o seu bairro, o seu nome Da onde você está falando É... O canal Enigma do Oriente está, ó Daquele jeito Um canal que está trazendo muita sorte Pra muitas pessoas Muita ajuda E isso é gratificante Bom Opção 3 é a pedrinha branca Opção 2 é a pedrinha azul Opção 1 é a pedrinha marrom Faça a sua escolha Faça a sua escolha, mentaliza Joga a sua energia pra cá, tá? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido Pra você que quer mais tempo pra escolher as cartas Basta dar pause no vídeo, tá bom? Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha marrom Enigma do Oriente Niterói, Rio de Janeiro, Brasil Vamos lá, pessoal Se essa pessoa tem saudade de você Vamos que vamos, hein Canal Enigma do Oriente Joga a energia dessa pessoa pra cá Para Recapiturar o romance Deixe o seu espírito jovem, divertido, no interior, brilhar Ou seja Para que você Recupere a sua vida amorosa Esse romance Você tem que levar a vida com mais leveza Com mais alegria É esse o recado do universo Que delícia Vamos ver se essa pessoa está com saudade de você Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos descobrir se essa pessoa Se essa pessoinha tem saudade de você Pra você, meu amigo, minha amiga Que escolheu aqui pela opção número 1 Se essa pessoa sente saudade de você Muita saudade Você pra essa pessoa representa Sorte Você traz um novo ciclo Você traz amor Traz uma grande mudança Essa pessoa sabe que ao seu lado Ela pode crescer e mudar a vida Você representa a estabilidade Veja um novo ciclo entre você e essa pessoa aqui O novo ciclo se começa Essa pessoa está com o coração partido longe de você Se encontra triste Se encontra Sem saída Essa pessoa está refletindo muito na vida dela Você faz falta pra essa pessoa Você que está me ouvindo Você faz falta Essa pessoa é uma pessoa Que ela tem desejos por você Essa pessoa é uma pessoa Que tem convicção Que você faz parte da vida dela A atração física é muito forte Eu vejo Essa pessoa achando que o momento Favorece uma conquista amorosa Em relação a você Essa pessoa Se a pessoa está toda cercada no momento Está com uma energia muito pesada Porém se ela se libertar disso aqui Realmente ela vai sim Se jogar nos seus caminhos Porque tem muito desejo aqui Gente Aqui a paixão é muito grande Essa pessoa está tomando coragem Pra tomar iniciativa Eu vejo que essa pessoa vai agir Realmente Ela tem saudade por você Só que é uma pessoa Que ela só age Quando tem total segurança Mas eu vejo Ela está equilibrada Pra poder fazer uma renovação Na vida dela E você está envolvida Nessa renovação Essa pessoa vai renovar A vida dela E vai sim Atrás de você Por quê? Pra muitos aqui É um relacionamento kármico É uma ligação de outras vidas Que vocês têm Ela vai sentar com você Vai ter uma conversa flanca Por quê? A verdade veio à luz Essa pessoa sabe Que precisa sentar com você Falar a verdade Ouvir a verdade Formalizar um acordo Para que vocês possam Realmente escolher Tudo que tem na vida Pra vocês A saudade aqui É muito grande E movido por essa saudade Essa pessoa Realmente vai ter sucesso No objetivo dela Que é trazer Ter uma mudança positiva Na vida dela E realmente Vim conversar com você Para poder iniciar Uma paixão novamente Com você Só se você não quiser Mas se você permitir Essa pessoa volta Para a sua vida Tem muita saudade ali Bom Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Lembrando a vocês Fiz uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok? Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Opção 2 A pedrinha azul Gente Se essa pessoa Tem saudade de você Química Há uma forte Atração magnética Aqui gente Essa pessoa e você Estão ligado É muita química Tem saudade aqui já Tá pessoal Já foi bem claro aqui O universo fala com a gente Gente Acredite Acredite em você Acredite na força do universo Vibra a coisa boa Para que você receba Coisas boas O universo ele traz pra você O que você emana pra ele Bom Aqui se essa pessoa Sente saudade de você Gente Tem muita saudade O crescimento Nesse amor Que essa pessoa sente por você É muito grande Aqui tem uma abundância De sentimentos Essa pessoa pensa demais em você Tem muita saudade Existe amor aqui pessoal E amor verdadeiro Essa pessoa necessita Do seu amor E você do amor dela Vejo vocês Celebrando essa união Vejo realmente Você e essa pessoa aqui Numa sintonia incrível Vejo que novas oportunidades Vão vindo no caminho de vocês Oportunidades que vão trazer Uma estabilidade Vão trazer Um desejo realizado Alegrias Relacionamento sério Aqui Para a maioria das pessoas Vai haver uma reconciliação Ou vai haver o início De um relacionamento Uma amizade Que virou um relacionamento Para muitos aqui Longe de você Essa pessoa fica muito triste Ela tem muito apego a você Por isso que a saudade É tão grande E vejo Ela espera desse amor Vejo que logo logo Você vai ter notícia Dessa pessoa Por quê? Longe de você O caminho dela Fica muito doído O coração dói Essa pessoa sente Muita saudade de você E ela quer corrigir isso Por quê? Descobriu que te ama demais Baixou Zeca Pagodinho agora Descobriu que te ama demais Tem muito amor E ela não consegue mais Ficar sofrendo Longe desse amor Ela se encontra arrependida E vai lutar Pelo amor dela Parabéns Para quem escolheu A opção número 2 Muito forte Tem muita saudade aqui Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiço Trabalho E especialidade na área amorosa Bom Para você que não pode pagar Uma consulta Fiz uma promoção Onde respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe no comentário O que você acha do canal Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa sente saudade de você Canal Enigma do Oriente Relacionamento com vidas passadas Vocês se conhecem antes Gente, aqui Essa pessoa tem muita saudade Tem muita química também Existe amor de outras vidas aqui A ligação é muito forte, gente Tanto que você não consegue esquecer essa pessoa E ela também não te esquece Por mais que não dê o braço a torcer Essa pessoa também não te esquece Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro, Niterói, Brasil Se essa pessoa sente saudade de você Já sabemos que sim Tá? Essa pessoa é uma pessoa Que ela As coisas estão no caminho certo Ela tem muito desejo Vejo sucesso Vejo você tendo vitórias com essa pessoa Por isso que essa pessoa sabe Sabe que você também pensa nela Porque vocês estão ligados, tá? A ligação é muito forte Ela está remando a vida dela de forma errada Mas ela vai acertar isso, gente Ela vai realmente lutar por você Ela se encontra parada no momento Porque ela está focando em tudo que ela quer Para que ela possa vir realmente para a sua vida Ter uma plenitude Para que ela possa vir na sua vida Para recompensar você Para que esse amor possa renascer de uma forma verdadeira Aqui, como eu falei Tem um relacionamento kármico de outras vidas, tá? Essa pessoa vai ser muito objetiva Quando vier falar com você E vai te fazer uma proposta de um relacionamento Essa pessoa se encontra mais equilibrada Está mais razão Mais racional Realmente vocês têm uma ligação muito forte Essa pessoa vai vir muito decisiva Em te fazer uma proposta Para que vocês realmente possam ter um reinício Ou um início Para muitos aqui, gente Não adianta falar não É um reinício É uma reconciliação Longe de você ela está sofrendo Está triste E agora Esse afastamento deixa ela muito mal Presta atenção aqui Para quem não está com essa pessoa Vai ter uma grande virada E você vai ficar com essa pessoa A verdade vem à luz Essa pessoa está com mais clareza do que ela quer E você faz parte dos planos dela Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E gratidão